É isso que a diretoria, a diretoria não quer e não pretende fazer os esforços possíveis para que a gente não tenha um 2022, como foi 2021. Não tenha dúvida, ninguém quer passar isso aqui. Foi muito, muito, muito. O torcedor sofreu demais, Edu, do céu, nossa. Eu lembro quando eu cheguei aqui, parecia que terra arrasada, assim, né? Falei, não, vamos embora, vamos levantar a cabeça. Foi uma das coisas que, eu acho que acredito que ajudou a levantar o moral do pessoal, porque, como eu falei, nós colocamos o Santos naquela situação e nós iríamos tirar. E tiramos, né? Eu acho que com o empenho dos jogadores, com o empenho de todo mundo que estava envolvido ali no futebol, no clube também, e a gente conseguiu sair daquele momento ali de uma forma que você vai falar assim, pô, o Santos acabou em décimo lugar, né? E se você me permitir um adendo, não é porque você está aqui na minha frente, não, que eu conversei isso com muita gente, torcedor, que eu troco a maior ideia com a galera que me manda mensagem, todo mundo desabafa junto, né? A partir do momento que você chega no Santos, dá uma mudada nos ares. Santos e Fluminense 2x0. Dá uma mudada nos ares. Duas entradas que mudou. Sua entrada e a minha quando eu joguei sal. É sobre isso. E eu no Santos Cast, pronto, puxei pro meu lado também. Tá certo. A gente ajudou. Não tem dúvida. Mudou, Edu, mudou. E todos ajudaram, cara. Eu falo assim, cara, a torcida foi importantíssima pra nós, cara. A torcida encheu o estádio. Eu vou ser bem sincero, desde quando eu joguei aqui, eu nunca vi a torcida torcer igual a torcer os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Do início ao fim. Esgotava o ingresso assim, ó. Do início ao fim, cara, mesmo às vezes errando, passando a torcida que estava lá cantando. Então, acho que eles foram fundamentais pra que isso aconteça. E eles vão ser fundamentais também pra daqui pra frente. Porque não adianta agora, não, porque a gente saiu daquela linha e não precisa mais dar o apoio. Pelo contrário, é isso que eles têm que seguir assim, sabe? Seguir apoiando. Porque só assim, juntos, a gente vai conseguir. Juntos a gente, eu vou unir minha força, você, Nath, você, André, todo mundo juntando aqui com o meu pensamento, a gente vai longe, sabe? E com o trabalho. E é isso que a gente vai procurar fazer. E estamos fazendo isso aí. Só que a gente sabe que o futebol não é uma conta exata. Um mais um são dois. Não, porque tem o empoderável, tem o psicológico, tem a motivação, tem o trabalho. É uma somatória de todos os aspectos, né? Pra que os jogadores entrem em campo e façam o seu melhor. E é isso que a gente vai procurar fazer nos bastidores. Pra que eles entrem em campo tranquilos pra fazer o melhor. E cada um ali tentando fazer o melhor, né? E no final a gente vai colher o que a gente merece. E no final a gente vai procurar o melhor.